Lá vem o Santos, um time sem pressa. E lá vem o São Paulo, quer dizer, já veio. A velocidade do ponteiro é a mesma em qualquer pulso. Mas na cabeça de Santistas e São Paulinos, os 90 minutos de jogo vão ter durações bem diferentes. 8h30 da noite de quinta-feira, chegou a hora tão esperada. Os dois times já provaram que tem talento pra chegar às semifinais. A partir de agora, ganha quem for amigo do relógio, aliado do tempo. O São Paulo quer um gol urgente. Missão para quem conhece o tempo da bola. O artilheiro do campeonato marca com apenas 4 minutos de jogo, Luiz Fabiano. Só que pressa demais vira impaciência. E o São Paulo se perde. Perde gols. E perde Reinaldo, que torce o tornozelo neste lance. Parem os relógios. É intervalo. Será que dá tempo, Jean? Lógico. São 45 minutos, né? Só que Leão deve ter um despertador no vestiário, porque o Santos volta acordado. E Robinho não perde um segundo para mostrar que é bom de bola. Veja que ele faz questão de escapar do pênalti para tentar o gol. É, esse time tem talento. Não é o Santos de Pelé e Coutinho, mas é o Santos de Léo e Robinho. Na tabelinha, Léo empata. São Paulo está aflito. São Paulo está aflito. Uma bola nem sai, a outra chega. O relógio corre veloz, feito uma arrancada de Robinho. Não há mais tempo, nem pontaria. Jean acerta a trave. E Coutinho também. Leão quer saber. Quanto falta? Quanto falta? Oswaldo sabe o quanto dura uma agonia. Os últimos segundos guardam a última surpresa. Gol do Santos. 2 a 1. Em terra de Cacá, Diego é rei. É o Santos na semifinal. O São Paulo e principalmente o Murumbi me dá muita sorte. E eu sabia que eu ia fazer um gol hoje. Serviu para provar. Quem fala muito isso do jogo, às vezes, não faz nada. Apesar de ser jovem, nós somos jogadores. Nós somos bons jogadores. Para jogar na equipe do Santos do Clube, tem que ter qualidade. Então, gostamos mais uma vez. A gente tem qualidade. Graças a Deus. A seu modo, o tempo fez justiça. Premiou a torcida que espera há muito mais tempo. Vamos! 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 Obrigado.